E aí, conectados, tudo bem com vocês? E a Motorola está de volta ao segmento de smartphones flagships, a empresa que faz grande sucesso com a linha Moto E de entrada, Moto G. Motorola One, mais recentemente, já estava ausente do mercado de flagships há pelo menos dois ou três anos. Esse segmento é dominado no Brasil pela Samsung, mas tem a Apple trabalhando forte, tem a Huawei, tem também a Xiaomi crescendo e trouxe novidades esse ano, e agora tem a Motorola. Isso porque ela acaba de lançar o Moto Edge e, principalmente, o Moto Edge Plus, que no papel trazem especificações de ponta e capaz de concorrer. Resta saber na prática. Bom, mas é sobre isso que eu vou falar pra vocês nesse vídeo, então fica aí que logo depois da vinheta eu trago tudo sobre os novos lançamentos da Motorola. Bom, pessoal, e bora começar falando do nome do produto, Motorola Edge e Motorola Edge Plus. Quem aí não lembra do Galaxy S7 Edge? A ideia por trás do Edge nos dois produtos é a mesma. Na verdade, Edge é borda em inglês, e isso significa que a borda da tela é arredondada, é uma borda de cascata, faz aquele final nas laterais. Tipo cascata, quem usa muito isso são as chinesas Vivo Yopo. Então, a tela dele termina nas laterais com esse efeito, mas a Motorola alega não ser apenas cosmético. Você vai ter funcionalidades. Por exemplo, quando você bota o smartphone de cabeça pra baixo, o Edge Lightning vai poder permitir que você receba notificações ou uma chamada e a tela, naquelas partes ali da borda, começa a piscar e te alerta de uma nova interação. Ou mesmo o Edge Touch, que também vai permitir trocar de apps, deslizar o dedo, vai ter várias funções interagindo de acordo com os apps. E o mais legal, nos games, você vai poder botar o smartphone na horizontal e, em cima, configurar triggers, os gatilhos, pra você atirar, mirar, enfim, nos seus jogos preferidos, tipo PUBG, Free Fire, por aí vai. Algo que lembra um pouco do que a própria Asus faz com o ROG Phone 2, botando dois triggers ali. Claro que não é na tela, mas a ideia por trás da funcionalidade é a mesma. E essa tela, tanto do Motorola Edge quanto do Edge Plus, é uma tela de 6.7 polegadas AMOLED Full HD Plus. É uma tela de 90 Hz, com taxa de atualização de 90 Hz, e traz ainda suporte ao HDR10 Plus, que, na verdade, aumenta o alcance dinâmico, trazendo mais brilho nas áreas de highlights, e também trazendo mais tons nas áreas de sombra, ou seja, melhora, de uma forma geral, a nitidez da imagem. E é uma tela, como eu falei, Full HD Plus, mas a Motorola alega que a Full HD Plus foi escolhida propositalmente, não quis uma resolução maior, pra justamente aumentar a duração da bateria. A bateria essa aqui é uma bateria de 5.000 mAh no Edge Plus, e 4.500 mAh no Edge. Sendo que o Edge Plus traz ainda um carregador rápido de 18 watts, um carregador wireless de 15 watts, e carregamento reverso, que você pode botar outro dispositivo wireless em cima, e aí a carga é máxima de 5 watts. Já no Edge, não. É só o carregamento rápido de 18 watts, não tem carregamento wireless, e também não tem carregamento reverso. E falando em design, a parte frontal, ele também não tem mais notch. 2020 tá abandonando notch, todos os flagships abandonaram notch, e tem o furo na tela, no lado esquerdo superior, e traz uma câmera de 25 megapixel ali naquele local, e é uma câmera quad pixel. É aquela tecnologia que a Motorola já usa, que agrupa 4 pixels, pra fazer um pixel maior. Esse pixel maior traz maior capacidade de absorção de iluminação, e dessa forma, também em ambientes de baixa iluminação, uma qualidade de imagem melhor, nas fotos com a câmera selfie. Já na parte de trás do aparelho, o Motorola Edge Plus, traz um conjunto de 3 câmeras, posicionadas no lado esquerdo, na vertical. A câmera principal, é uma câmera de 108 megapixels, que lembra bastante a câmera do Mi 10 Pro, que também tem uma câmera de 108 megapixels, e que combina 4 pixels, pra fazer fotos de 27 megapixels, com capacidade de maior captura de iluminação, em ambientes com pouca iluminação. É mais ou menos o que a Motorola faz, o que a Xiaomi faz, e o que a Samsung faz no Galaxy S20 Ultra. Porém, a Samsung tem uma tecnologia diferente, porque ela tem um sensor diferente, um sensor um pouco mais moderno, que agrupa até 9 pixels. Dessa forma, a câmera do Motorola Edge Plus, lembra mais a do Mi 10 Pro, do que a do Galaxy S20 Ultra. Tem também uma câmera telephoto, com sensor de 8 megapixels, 3x de zoom óptico, e estabilização óptica de imagem. E complementa o conjunto, uma câmera grande-angular, com ângulo de captação de 117 graus. É uma câmera de 16 megapixels, e que traz embutida também tecnologia macro, dessa forma, ela consegue fazer aqueles close-ups, e pegar detalhes de fotos, que você tira bem de perto. Então, esse é o conjunto de 3 câmeras, do Motorola Edge Plus. Já o Motorola Edge, na parte de trás, tem um conjunto mais simples. Uma câmera de 64 megapixels, é a câmera principal. A câmera de telephoto, é uma câmera também de 8 megapixels, só que apenas duas vezes de zoom óptico, e não consegue fazer estabilização óptica de imagem. Já a câmera grande-angular, essa sim é a mesma, também de 16 megapixels, com capacidade de fotos macro. Então, esse é o conjunto do Motorola Edge. Já na captura de vídeo, o Motorola Edge Plus, consegue capturar imagens em 6K a 30 frames, com estabilização de imagem. E em termos de câmeras, era isso. Bora falar das especificações dos produtos. O Motorola Edge Plus, traz o Snapdragon 865. Oito núcleos, grande capacidade de processamento, na parte gráfica também, inteligência artificial, chega a ter um ganho de 500% de performance, em inteligência artificial. E esse é o chip queridinho, de todos os fabricantes, principalmente dos flagships, no início de 2020. E vem ainda com 12 GB de RAM, e 256 GB de armazenamento. Já o Motorola Edge, traz uma configuração um pouco mais simples. Traz o Snapdragon 765, um chip intermediário, com versões de 4 e 6 GB de RAM, e 128 GB de armazenamento. Conectividade dos dois, traz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, e NFC. Ambos também têm um cartão micro SD, para expansão do armazenamento. ambos trazem proteção contra respingos, no Motorola Edge e P54, já no Motorola Edge Plus e P68, para respingos e poeira. Ambos os telefones também compartilham som estéreo, isso porque eles têm uma saída de som na parte superior, e uma na parte inferior, onde também está a entrada USB tipo C. porém, para o áudio, eles trazem uma entrada P2, aquela famosa entrada 3.5, para você plugar o seu fone de ouvido. Bom, pessoal, agora que eu já listei as especificações, como vocês puderam ver, câmera, tela, bateria, e mesmo processador, ele traz tudo no papel, em teoria, para brigar de igual para igual, com os concorrentes. Apesar de estar alguns anos, fora desse mercado flagship, a Motorola está voltando, e voltando muito forte. Para isso, ela definiu uma estratégia alinhada, com a Verizon nos Estados Unidos. O Motorola LED Plus chega nos Estados Unidos por 999 dólares, e ele vai chegar exclusivamente pela Verizon. Isso porque a empresa alega que a Verizon tem a melhor cobertura 5G do mercado, e ela queria se associar a essa cobertura. Não apenas 5G sub 6 GHz, que é a principal frequência, que as pessoas mais usam, mas a Verizon aposta também nas ondas milimétricas, que é onde está a internet 5G de altíssima velocidade. E eu tenho um vídeo sobre 5G bem bacana aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser realmente entender essa tecnologia, que apesar de só chegar no Brasil em 2022, a gente precisa estar antenado para saber o que de inovador ela trará para a gente. Ainda não há previsão de chegada de nenhum desses produtos no Brasil, mas provavelmente deve chegar lá para o meio do ano. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Assina o canal, dá o seu joinha aí, compartilha com seus amigos, ajude a gente a levar para mais pessoas esse conteúdo. Eu sou Jackson Boeing e fico por aqui. Um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí